Estamos aqui na Kia São Motors, que hoje o anfitrião é o Jefferson First Now, na festa da KTO e da Kia São Motors, por que não? E hoje tem uma churrasqueira diferente aqui. O que é isso aqui? É cabo ou é churrasqueira? Rádio Granal comendo churrasco no capô da Sportage. Não tem mais carne. Essa é a festa. Carne que é bom, não tem mais. Rádio Granal e Veterano Car Clube aqui. Veterano Car Clube? Veterano Car Clube. Tu! Tá, e aí? Explica aqui a origem disso aqui tudo. A origem disso. Essa aqui é a frente de uma Sportage. Era uma luminária e esse ano a gente resolveu transformar ela numa churrasqueira. Maravilha. E não é só uma churrasqueira, é um cooktop, se quiser fazer um assado aqui em cima de um fogão. Tá aqui. E carro tem? Carro bom? Carro tem. É? Isso aqui é só um pedacinho do carro. O que é que tem de novidade aí, gente? Niro. Híbrido. O que que é o Niro? Motor elétrico. Tá aí, o que que faz? Vai. 28 Kg por litro. Ah, não. Não, não, não. Não é possível? 28 Kg por litro. Roda no motor elétrico, o motor a combustão entra só pra impulsionar. Tá aí, o Catolina entra onde? Só entra pra impulsionar quando falta potência no motor elétrico. Dá os dois endereços, a A370 e a Ipiranga 8113. Vem pra cá.